Vida louca! Vida ou Silva.com e hoje temos aqui dois convidados. O primeiro vai ser o Vítor Martins, que nasceu na Ilha Terceira. Depois, muita criança, foi levado para a Ilha do Pico, porque os seus pais são picoenses. E depois do Pico foi para o Faial. Em 1969, se nós não erros, com 12 anos de idade, emigrou para o Canadá com a sua mãe, porque o seu pai já cá estava. Chegou cá, começou a frequentar o Amor da Pátria, um clube que ainda existe. Que foi fundado pelo seu pai e aí começou a formar o gosto pela música. Foi aí que ele, com outros amigos também sorianos, formaram os baleeiros. Depois, adotaram o nome São Remo. Mas, enquanto o Vítor, portanto, fazia parte destes conjuntos, ele era um trompetista. Depois, adotou a bateria e foi por aí fora, até que hoje trabalha a sol, com os seus playbacks. Vamos saber exatamente o que é que aconteceu com a sua chegada aqui a Toronto. Vítor, sejas bem-vindo ao VideoSilva.com. Como é que tu viste Toronto quando aqui chegaste, com 12 anos de idade? Porque eu creio que estou certo. Obrigado, Avelino, boa tarde a todos, ou bom dia. Bem, como é que a vi? Foi branco. Era em Janeiro, claro que era neve. Mas, claro, para uma criança da minha idade, com 11 anos, que nunca tinha visto aquilo a nascer, que fosse granizo lá nos Açores. Bem, foi uma coisa muito interessante, uma novidade. E, claro, foi uma terra, claro, muito diferente, maior do que aquilo que a gente tinha lá nos Açores. Mas, sim, foi a minha primeira experiência, foi a neve. Agora, eu gostaria de saber porquê é que tu fizeste parte dos conjuntos, como trompetista e depois como baterista. Porquê é que abandonaste os conjuntos? Bem, foram 25 anos praticamente de conjuntos. Depois veio uma altura na minha vida que surgiu uma família, aliás, que eu juntei-me, e aí quis, bem, quis... Achei que a música interferia muito com a família, então mudei, fiz essa mudança na minha vida, que mais tarde, aliás, acabei por voltar. E cá estou eu, agora, como já disse, a solo. Voltaste a solo, mas foi... é difícil, porque é uma transição completamente diferente. Estavas habituado a trabalhar com um conjunto nos palcos e agora estás só no palco, os playbacks, já não é assim tão fácil. Já o aula, em princípio, não. Claro, a gente, quando temos um conjunto, já sabe que temos mais malta ao nosso lado e é uma brincadeira que, realmente, todos juntos, a gente... é diferente. Agora, só sair num palco, já sabe. E em playback, claro, que aquilo tem que seguir a música até por ter, como é que se diz em português agora, mas tem que seguir a música bem, tudo certinho, porque aqui não há, não é o instrumento de ouvir, porque se houver alguma erro, a gente pode encobrir e tal. É difícil, mas, olha, estou mais confortável, mais habituado e até, já sabe, ao longo do tempo, a gente vai se habituando às coisas e é bonito, mas eu não digo que não queira fazer um dia, não a fazer um conjunto, ou montar um conjunto, mas ter um concertos com banda a me acompanhar, já. Mas eu acho que cantar com playback é facultativo, a pessoa tem mais facilidade a se deslocar, não é tão expandioso, como é deslocar-se com um conjunto ou com uma orquestra, portanto, daí talvez a oportunidade que tens tido de deslocar-se a certas cidades dos Estados Unidos da América, e não só, e aqui do Canadá também. Sim, e como já estive nos Açores também, não é? Principalmente na Ilha do Pico e a Flores, que eu fui lá, como tu sabes bem. Mas é mais difícil, claro, que mais dispendioso, portanto, a gente faz o melhor que a gente puder em playback. Entretanto, como eu estou com ideias de fazer um turnê nos Açores Poverão com a banda, mas de lá, aí eles, claro que é mais barato, porque a banda está lá, eles pagam aquilo, acho que viagem de barco, não é? Ilha para ilha, e assim não é tão dispendioso, mas já sabe, é sempre mais dispendioso que só eu. Mas já que falaste então, na turnê, já há datas previstas ou não? Não, ainda não. E como sabes, Avelino, eu estou a trabalhar no meu terceiro CD, e este que vai sair agora no dia 15 de Outubro, aliás, vai ser lançado, o espetáculo de lançamento no dia 15 de Outubro, primeiro vou trabalhar nisso e logo em seguida, aliás, vou começar então a programar. Mas que já tenho contacto, já tenho falado lá para os Açores com o pessoal, sim, não tenho datas fixas, mas será no verão, nas alturas das festas, claro. Ora, eu ia perguntar pelos seus trabalhos discográficos, já que falaste neste trabalho que vai ser lançado no dia 15 de Outubro, diz-me o que é que consta este trabalho? Ah, bem, olha, consta de 12 faixas, em primeiro lugar, três delas são músicas clássicas antigas, que vou trazer de volta, com, como tu dizes, nova roupagem, e as outras nove são todas originais, músicas para o gosto do pessoal, música ligeira, música romântica, um bocadinho de tudo. Mas são, portanto, aquelas que tu falas que lhe deste uma nova roupagem, há outras também que são inéditas, ou não? Não, são essas três, das nove, as outras nove, são todas originais. Todas originais. Quem é que escreveu, quem é que musicou? Muita gente, por acaso, eu, felizmente, já no meu primeiro CD foi a mesma coisa, tive muita gente envolvida a escrever letras e outras a escrever música, portanto, tenho, como Fátima Toste, o José Mário Coelho, há uma amiga minha, Maria Martins, que escreveu uma, Luís Bonanza, a esposa de Luís Bonanza e Isabel Bonanza, há meu primo Jean Gabriel na Terceira, meu pai, não me esqueçam de meu pai, mais uma vez que estou usando uma letra dele, e músicas que, algumas escritas por, aliás, a música é feita por Ernesto e Raposo, Paulo Marques e a Maria Martins, que fez a única canção que é a canção da Semana do Mar, que é para a ilha do Feial Horta. Ora, este trabalho foi gravado no Meditec Studio do Hernánio Raposo. E foi e está sendo gravado, ainda falta uma canção para gravar. Oh, ainda está. Agora, para terminarmos este aspecto do lançamento do trabalho, o lançamento vai ser na Casa do Alentejo, creio eu. Sim. E de que é que consta a festa de lançamento? Bem, consta de, bem, jantar, como já se sabe, comer os bebês, a música variada, aliás, vai ser uma variedade de espetáculo, vou ter comédia, vou ter artistas comunitárias, amigos meus, claro, como eu não tinha dito. Estás como? Já os nomes já se podem anunciar ou não? Ah, sim. Bem, em primeiro lugar, vou fazer dois duetos. Um com o Luís Bonanza, conhecer aquela canção do Nelson de Tudo Passará, e outro com o Inês Henrique, que vai ser este dueto, que, aliás, é a última canção que está para ser gravada. Ah, e, portanto, estes dois vão fazer os duetos comigo, mas também vou cantar algumas músicas. Mas estes duetos fazem parte do CD ou não? Sim, fazem, fazem parte do CD, esses que vou gravar agora. E outros que vão estar, que o Henrique Sperando vai ser o MC, e também vai cantar. Vai estar Stephanie Paes. Por agora, está um adérito rei, que é o comedian, portanto, vai fazer comédia de zanodotas. E o Henrique Sperando também, que já sabe que ele nunca se cala. Eu acho que já é um espetáculo bem variado. Agora vamos falar dos trabalhos que tu tens, trabalhos discográficos anteriores. Qual foi o teu primeiro trabalho que gravaste? Bem, o meu primeiro trabalho que eu gravei foi e este CD que está aqui, que constante das músicas... Já agora podes voltar para a Câmara. E tens aqui mais um outro. Portanto, este foi o primeiro. Este foi o primeiro. E este é o do Benfica, que era para ter saído neste... Para sair neste trabalho que eu estou a fazer, mas porque não estava pronto, tive que gravá-lo um single. E foi quando o Benfica ganhou o seu campeonato, o ano passado. E se Deus quiser ganhe outra vez este ano. Mas esta canção vai fazer parte do teu trabalho ou não? Não. Eu vou deixar sozinho, porque como já me disseram, melhor, deixa o desporto fora deste CD e é só as 12 faixas. Agora, vamos falar um pouco mais sobre este trabalho. Vítor Martins. Temos aqui, vamos dançar, água doce, água do mar, no despertar das brumas, nossa terra vaião esquentado, atacado pelo amor, eu vou rifar o meu coração, baila morena, regresso, quando, quando, quando. Há aqui canções que são conhecidas. Pois, era o, neste CD houve quatro canções que, como eu disse, antigas, que eu trouxe para trás. Vou rifar o meu coração, Lindo Mar de Castil, Quando, 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 Ingeberto Amperdink, já, as outras que já nem me lembro agora, mas, portanto... Tens várias aqui. Agora, gostaria que me dissesses, qual tem sido o feedback que tu tens recebido, portanto, dos teus fãs, das pessoas que vão ver o seu espetáculo? Bem, todos gostam, têm gostado, claro que as vendas não são tão grandes como, já todos sabem, têm vendido, já fiz, já tive que duplicar mais CD's, mas, bem, em geral, tem sido bom, tem tido trabalhos, tive o mês de maio, completamente cheio, a ter alguns espetáculos, três no fim de semana, agora está mais vagaroso, mas, entretanto, tenho tido trabalho e o Benfica ajudou também, porque, realmente, embora a venda do Benfica não tenha sido grande por causa de ser uma canção só, mas, tem-me dado muito trabalho que eu, aliás, abri para o... Deu-te a conhecer. Agora, diz-me, o que é que está na tua agenda? Quais são os espetáculos mais próximos? O meu lançamento. Para além do teu lançamento, porque já falamos nele. Não tenho, para agora, não tenho nada, estou à espera, aliás, talvez até hoje para ir aos Estados Unidos a Fall River à Festa Grande do Espírito Santo, agora no fim de Agosto. E quanto à torneia? Portanto, não há nada previsto, ainda não há datas a fixar, nada que se possa falar? Não há, não, não há datas fixadas, mas, três ilhas, pelo menos, está praticamente garantidas, que serei, Flores, Feial e Pico, agora, terceira, que é a ilha que eu não sei, que eu realmente quero ir lá, estou a falar com o pessoal de lá e acho que vai dar alguma coisa. Portanto, o teu amigo, Ilberto, falei com ele nesse respeito e agora, depois, então, do lançamento, aí vou fazer as minhas chamadas e pôr um programa junto, mas, será para, portanto, eu quero correr as ilhas que eu puder mais e será para o mês de julho e agosto que é os meses, praticamente, três, quatro semanas, aquilo que for preciso. Vítor, em nome do Paulo Silva, do via Silva.com, e é meu nome próprio, desejo-te muitas felicidades, muito obrigado pela tua disponibilidade, foi um prazer ter tido conosco neste programa Vida Louca, que, ao fim e ao cabo, não é uma vida louca, mas é uma vida, todos nós fazemos parte, é parte da nossa vida, umas vezes com loucura, outras vezes com tristezas, mas é uma vida, é uma vida que nós seguimos, portanto, bons aísseis, e que tenhas realmente, faças, aliás, muito sucesso com o teu novo trabalho. Muito obrigado, Avelino, obrigado ao Paulo e para todos, tudo melhor, muita saúde, principalmente. Para os amigos do VidaSilva.com, mais uma entrevista com um dos nossos convidados, Vítor Martins, Avelino Teixeira para VidaSilva.com. Vida Louca! Avelino Teixeira Avelino Teixeira Avelino Teixeira Avelino Teixeira